Olá, boa tarde. A cidade do Rio de Janeiro completa hoje 450 anos e diversas atividades estão sendo realizadas durante todo o dia na capital carioca. Logo mais, a presidenta Dilma Rousseff irá participar da inauguração do túnel Rio 450, que será um marco na revitalização da região portuária da cidade. A repórter Luana Karen está no local do evento e nos dá mais informações sobre o assunto. Luana, tudo pronto por aí para a inauguração da obra? Boa tarde. Está sim, Daniele. Boa tarde. Boa tarde a todos. O túnel Rio 450 liga a rua 1º de março, na altura do primeiro distrito naval, à via binária aqui na Gamboa, com capacidade para receber até 55 mil veículos por dia. O túnel tem um quilômetro, 480 metros de extensão e três faixas de rolamento em sentido único. A obra deve reduzir em pelo menos 50% o tempo de deslocamento de quem sai do centro do Rio de Janeiro para a zona norte da cidade. 32 câmeras de segurança e equipes instaladas na entrada e na saída do túnel vão monitorar o tráfego 24 horas por dia para garantir atendimento rápido às eventuais ocorrências. Ao todo, 28 funcionários vão trabalhar diretamente na operação do túnel. Enquanto estava sendo construído a obra no seu pico, empregou 500 funcionários. Amanhã, de manhã cedinho, já a partir das seis da manhã, o túnel Rio 450 já vai estar aberto para a população do Rio de Janeiro. A presidenta Dilma Rousseff participa da cerimônia de inauguração do túnel, que está prevista para começar daqui a pouquinho, às quatro da tarde. Daniela? Obrigada, Luana. E nós podemos voltar a qualquer momento com novas informações sobre a inauguração do túnel Rio 450. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto